Fala, player! Beleza? Will aqui, você está no canal City Games, e hoje, player, eu trago uma dica de como que você instala o suporte do Playstation 5, tá? O Playstation 5, como todos sabem, veio com o suporte, eu vou mostrar com mais detalhes, mas esse suporte aqui, eu vou mostrar com mais detalhes pra vocês o suporte, mas o que acontece? Pelo fato dele ser grande, olha isso, ele é uma torre, né, cara? Pra ele cair sem o suporte é muito fácil, tá? E tem muita gente que pergunta, ah, o suporte é realmente necessário? Faz sentido? Cara, é, é, e depois eu vou explicar pra vocês, depois que eu instalar eu vou explicar pra vocês, ó, porque ele é muito grande, né? Olha, ele dá quase um palme e meio na minha mão, e o que acaba acontecendo é, pelo fato dele ter esse design, né, todo diferente, é, o suporte dele é um suporte híbrido, né, que serve tanto pra vertical como pra horizontal, e pelo fato dele ser híbrido e ele ter duas formas de você colocar, tem muita gente que tá com um pouco de dificuldade, eu também tive no começo ali no unboxing, e aqui eu trago uma forma bem fácil aí, duas formas fáceis pra você colocar o seu suporte no Playstation 5, tanto na vertical e como na horizontal, beleza? Beleza? Player, recado importante, antes de você começar a fazer qualquer procedimento na mudança de posição de vertical pra horizontal de instalar o suporte do Playstation 5, é importantíssimo que você retire o CD do drive de CD do Playstation, tá? Por quê? Porque se você movimentar e por algum motivo, né, e der algum problema aí, esse CD sai do lugar, ele não sai mais, aí vai ter que abrir, vai dar maior dor de cabeça, então assim, certifique-se que não tenha nenhum CD ali no drive de CD, beleza? Então, Player, como eu falei do suporte, né, ele serve tanto pra parte horizontal como pra parte vertical do Playstation, né, pra você colocar ele na parte reta, né, em pé, ou na parte, ou com ele deitado. Então, pra vocês terem uma ideia, tem um, ele, o suporte, ele tem uma, ele movimenta a base aqui de baixo, ó, essa base aqui de baixo, ela se movimenta. Então, quando você gira, você vê que quando você vai colocar na parte horizontal, ó, ele sobe essa parte aqui, ó, essa parte aqui sobe porque você vai colocar o console na horizontal, tá? E quando você vai colocar na vertical, essa peça, ela, deixa eu mostrar aqui, ó, pra vocês, ela diminui e tem uma trava, tá vendo, ó? Tem uma trava tanto quando você vai colocar ele na vertical, ele vai ficar assim, essa parte aqui vai ficar na parte de trás do Playstation 5, e na parte horizontal, ele vai mudar pro horizontal e ele vai pegar essa parte, né, que ela tem um pouco mais de caída, porque o Playstation, ele tem aquele design, né, um pouco diferente. Falando mais aqui sobre o suporte, o que acontece? Quando vocês giram essa parte aqui, vocês podem notar que quando você gira a base dele, deixa eu segurar aqui e virar a base aqui pra vocês verem, ó, ó o que acontece? Ele tem, ele apresenta ali o parafuso pra você. Quando você coloca ele na posição vertical, ele já aparece o parafuso pra você parafusar na parte vertical, né? Essa parte aqui vai embaixo do console. E quando você faz na parte horizontal, ele não tem problema, porque você não precisa parafusar nada, você só precisa encaixar, né, no Playstation 5. Então a gente vai fazer isso agora. Então, player, aqui olhando a parte, ele deitado, o Playstation 5 deitado, primeira coisa, alguns detalhes, tá? Sempre o logo do Playstation 1 pra cima, pra você saber qual a posição correta, com o drive de disco pra baixo, tá? Sempre na parte de baixo. Se você comprar a versão digital, não vai ter esse drive aqui, então você se oriente pela parte aqui do logo do Playstation, que está aqui, ó, na parte de cima, aí você não tem como se perder, beleza? Então aqui vocês veem, ó, se você não coloca o suporte, ele fica, putz, ele fica todo balançando aqui, né? Ele fica molão, ó. E sem falar que essa parte aqui, que é a parte do plástico, ó, até já dei uma arranhadinha aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. É, uma sujeira. Você vai dando a ficar toda a parte de plástico dele, né? Então, putz, né? Fica bem complicado. Então o primeiro passo que a gente vai fazer é colocar exatamente ele na posição correta, né? Que é a posição ali com o drive de disco pra baixo e o logo do Playstation pra cima. A gente vira ele. Ele é pesado mesmo. E vocês vão notar que aqui embaixo, deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês, aqui embaixo tem algum, tem alguns símbolos, né? Deixa eu ver se aparece aí. Aqui, ó, tem alguns símbolos de... Opa! Agora tá melhor. Que é o quadrado, o triângulo, o X, o círculo. E é exatamente aqui que você vai encaixar o seu suporte, tá? Do Playstation. Então, como que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente vai mudar pra posição. Essa posição, essa posição reta com essa parte aqui e essa aqui é pra ele vertical. Então a gente vira ele pra parte horizontal, beleza? Como é que a gente vai fazer o encaixe aqui? É super simples, player. Você vai colocar exatamente onde estão os logos, né? Esses símbolos do Playstation que é o tradicional, que é o triângulo, o X, o quadrado e o círculo. Se você colocar nessa parte, eu vou mostrar pra vocês que é super fácil de encaixar. Então, vem aqui, ó. É só encaixar. Encaixou. Só isso. Encaixando essa parte, você já vai ver que ele... Você já vai ver que ele não toca mais, né? Aqui na mesa ou no rack que você tiver. E ele já fica, ó. É que a mesa tá balançando, mas ele fica super firme, ó. E aí você já tem seu Playstation 5 super já adaptado, preparado aí pra sua sala. Beleza? Agora vamos pra parte de como instalar isso verticalmente. Player. Primeiro passo, né? Pra colocar ele na vertical. Você precisa mudar a posição aqui do suporte pra vertical. Então, essa parte aqui vai ficar reta com essa parte dos ganchos, tá? Que vocês estão vendo aqui. Na hora que você fizer isso, automaticamente ele já vai aparecer essa abertura aqui pra você tirar esse parafuso que a gente vai encaixar ali embaixo do Playstation 5. Beleza? Que é essa parte aqui, Player, ó. Onde está esse buraquinho aqui. Esse negócio, ele tem um suportezinho. Olha, eu tirei ele, tá? Exatamente pra você colocar o... Pra você colocar o parafuso. E o legal é que depois que você tirou essa parte, no próprio suporte, tem onde você guardar essa parte aqui, ó. Deixa eu encaixar direitinho. Tá vendo? Eu encaixei aqui. Tiro o parafuso agora. Tá vendo? Minha mão é um pouco grande. Beleza. Você vai deixar dessa forma mesmo, tá? Aberta desse jeito mesmo. E aí, o que acontece? Você vai colocar o Playstation nessa posição, tá? De pé, na realidade, com a frente pra baixo. E aí, você vai fazer o seguinte. Ele já tem aqui, exatamente, a forma de encaixe. Eu vou mostrar pra vocês que é bem simples. Nessa posição aqui, vocês só encaixam o suporte e parafusam. E parafusam. Você consegue parafusar com uma moeda, com uma faca sem ponta, por exemplo. Ele já tá prendendo. Ou com um cabo, por exemplo, de uma colher, tá? Eu vou pegar essa pecinha aqui, uma pecinha de passar manteiga. Ou uma chave de fenda, né? Que é o ideal, mas minha chave de fenda tá toda guardada, então eu não vou fazer isso. Aí você parafusa. Aperte, mas não a ponto, né? De nunca mais sair. Ele já tá firme. Ó, como vocês podem ver. Ele tá firme. E aqui o bichão já está em pé. Beleza? É que a mesa tá mexendo, mas aqui ele já tá super firme. Beleza? Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Espero que ajude bastante você. Qualquer dúvida, mande aí alguma mensagem no comentário. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho, compartilhe o vídeo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Valeu e fui! E aí 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 E aí